E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui para a primeira Guerrinha Nerf Aqui no nosso novo apartamento na cobertura, junto com o nosso Peck E aí galera, aqui é o Marlos Peck E estamos aqui junto com o nosso Mike Ué? E aí galera, estamos subindo a escada E estamos para mais uma Guerrinha Nerf agora popular Vem pra cá, vem pra cá Se você está lá atrás do sofá Eu estava procurando a arma Nerf, não achei Se o povo está doido, fica atrás do sofá Não, normal, normal O que vocês estão fazendo lá? Estourando o sofá, né? Mas bom gente, estamos aqui para mais uma Guerrinha Nerf Aqui a primeira Guerrinha no nosso apartamento E estou com já as nossas armas preparadas Nós iremos utilizar três RIFs da Nerf Então Mike, para você Eu escolhi com essa arma Peck, para você Essa arma é minha, não é? É, foi o que eu comprei muito tempo Entrou na pilha Ué? Atirei sem querer? Já está carregada? Já está carregada Ninguém me informou, galera Ninguém me informou E eu utilizarei esta Nerf aqui, galera Tudo bem que ela é automática? Ahhhh Não, 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 não Peck, peck Ué, ué, ué Tudo bem que ela é automática E eu tenho poder superior contra as outras pessoas Mas vambora, galera É, deixa assim Não, eu vou trocar Bom gente, troquei de arma Também dei para cada um uma pistolinha Com uma bala, ou seja, no momento de emergência Você vem e... Sempre tem que ter algum alvo Eu tenho uma coisa a dizer, galera A minha arma veio quebrada de fábrica Porque ela tem que ter uma empurradora para eu segurar aqui Não, não, não O que vai fazer com que eu não tenha uma mobilidade, agilidade, tão rápida Então, eu acho que não dá para mais jogar Eu acho que ele está chorando, gente Pra mim já não dá mais, desculpa, gente Mas a minha também não tem, olha aqui A minha também não Opa Você é privilégio Eu vou ter que trocar de novo? Eu não acredito Tem que cobrar três armas iguais Mas, bom, gente A gente vai se espalhar por aqui E vamos começar essa guerra, né, gente Então, eu já vou aqui, olha Para o meu quarto, adeus Para o seu quarto Ele já está dizendo para onde ele vai? Eu vou para um lugar que vocês não sabem onde eu vou, tá? Fecha o olho, vocês não sabem onde eu vou Dá licença, não é homem Tô com o olho fechado, tô com o olho fechado Eu vou ficar aqui Meu Deus, começou! Ai meu Deus, como é que está ali? Ai! Meu Deus! Meu Deus, o pé que está lá no fundo! Ai! Ai meu Deus! O pé que está lá no fundo! Meu Deus, cara! Que ruim, eu ia pela proteção de vídeo? Ah! D media para proteção de vídeo! Ai meu Deus, está na forcément Ai! Meu Deus, está saindo! você não tem o carregador? meu deus to dando tiro na porta do pé ai meu barriga nossa meu deus meu deus caraca essa bala doeu viu pegou bem aqui na banhinha ai as balas caíram caraca eu errei ai ele tem que tomar empatado agora eu to brinhei nunca se ajuda um cara que sei la ai nunca se ajuda um cara que saia a água ai 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 caraca ai 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 meu deus que guerra é essa gente ai 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 E aí Não Cadê minha pistolinha Tá no chão Acabou Meu Deus Esse cartucho não funciona pra essa arma E aí Ah A Aí Ui Tchau 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 Me alombar! Meu Deus! Minha arma estragou, pô. Estragou, mãe? Emperrou, emperrou, mas eu tenho a pistola. Eu acho que isso é mentira do Mike, hein? Batista... Da cara... Caraca, eu tô no Call of Duty? Caraca! Quem que vai atirar primeiro, hein? Meu Deus! Eu tô com muito medo! Tenho um mania pra tentar atirar em mim! Última! Última bala! Fica velho! Fica velho! Nossa! Caraca! Passou de fininho! Cadê o Mike? Cadê o Mike? Ai meu Deus! Fica velho! Gente, essa é aquela famosa hora de dar aquela recarregada. E tomar cuidado pra não tomar... Uau! 2... 3... 2... 3... 3... Ele vai ficar ali! 3... 3... Tivem bem, Cris... Vai lá! Fica velho! Põe lá! Fala funda! Eu dei minha bala Eu não tenho mais bala Caraca! Foi nós dois aí Vocês não mataram ninguém em dia, hein? Caraca! Caraca! Eu tô no senhor e senhora Smith Ai! A minha bala saiu Não, não, não 3 Ai, minha bala! Meu Deus, galera Gente, vamos dar uma pausa Que eu tô morrendo Bom, pessoal, agora essa segunda rodada A gente vai fazer uma coisa meio diferente Porque os meninos estão se escondendo lá embaixo E vai haver uma guerra surpresa Eu vou chegar lá embaixo e vou tentar pegar eles E meter bala E eles também estão bolando uma estratégia Que eu já dei uma escutada aqui no... Dá pra escutar que eles estão planejando algo Então... Vamos dar uns 10 segundos, né, Taê? E aí a gente começa a descer E ver no que dá 5... 4... 3... 2... 1... Famosa frase Prontos ou não Lá vou eu Teres, quer dizer primeiro? Quero Eu não quero tomar tiro Vou até dar uma olhada aqui, ó Vê se já tem alguma coisa aí, hein Teres Não, eu também não posso te dar spoiler Eu tô com medo, viu? Tá, não tem nada aqui Será que tem alguém? Ai! Que susto! Eu é que não vou ficar lá Tu vai procurar outro lugar Ele tá vendo pelo reflexo, não tá? Aham! Aham! Que susto da mãe! Uhuuu! Não! Cadê o Peck? Não, ele não pode estar aqui fora, né? Sei lá, né? Só pra confirmar tem que dar uma olhada Peck! Cadê ele? E pelou pro pescoço? Ai meu Deus! 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 Eu quero que você mostre a localização. Peguei! Eu, galera, no meu esconderijo, vou até finalizar, na bocheca, eu estava ali o tempo todo no patrocínio de... Não, você estava aí não. Eu estava aqui dentro. Pô, galera, esse é o melhor esconderijo, pô. Esse aqui é o novo esconderijo que tinha na outra casa, com o pé que ficava naquele meio, sabe? É isso aqui agora, é a mesma coisa. Pô, esse aqui é bom, eu esperei o momento perfeito do time view, eu saí que nem um ninja. E eu filmei igual um filme, o pega assim, ó. É, pô, eu só surgi, pô. Moço, mas você sabe que no final o que perdeu foi você, né? Por quê? Porque eu fui me esconder no seu banheiro, estava um pouco molhado, meu pé estava um pouco sujo e estava com barra. Aqui, ó, eu deixo as mãos para você. Não, olha lá, olha lá primeiro, olha lá primeiro. Olha lá, entra na minha banheira. Nossa, que noche! É sério? Caraca! Não! Não! Gente, comentem aí no vídeo, Mike pé sujo. O cara tem um pé. Ô, Mike, você estava... O Mike estava onde? Na roça? Que pé é esse? O cara ficou ligado o dia inteiro de pantufa e o pé dele parece que ele ficou no barra. Sabe por quê? Sabe por quê? A única pessoa que limpa essa casa aqui sou eu e a Bárbara. É verdade. O pé que o Batista e o Tair não limpa eu já deixo. Não, 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 não. Essa é a maior medida de pena, gente. Não, depois... Depois dessa, gente. Vemos o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece também de seguir a gente no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau!